Então, pesado, esse dia também deu um problema ali na chapa dele ali do cart, sabe? Daí eu e meu irmão tiramos a chapa ali e desentortamos ela também. Só que não deu pra filmar, na hora tava sem celular. Mas já desentortamos tudo. Onde passava ele ficava enroscando, sabe? Deixa eu engatar a mangueira aqui. Aí. Daí. E aí, isso é o único probleminha que deu. E aí, vamos ver se nós trocamos esse volante dele também. O volantinho dele é aquele... Sabe aquele volantinho do cruz, ó? Quer ver? Ó. Viu lá? Aqui, ó. Aqui é o volantinho dele. Eu quero pôr o original. Tá ali em casa já o original dele. Acho que nós vamos pôr hoje. Se der tempo, nós põe. Se não der tempo, daí nós faz outro vídeo amanhã. Agora vamos dar uma lavada no bichão. Tá bem sujo. Tá um poeirão pra cá, né? E tá muito quente demais. Vamos dar uma lavada no bicho. Dar uma geralzinha nele. Dar umas volteadas com ele hoje. Fechou, turminha? Por um shampoozinho no cabelinho do cadetão. Por um shampoo aqui pra dar um... Só pra dar um brilho. Tirar a sujeira um pouco. Já era, meus queridos. Aí, ó. Tá bom, já. Acho que tá bom. Vamos ver se vai fazer uma espuma. Se não fizer, nós põe mais, ó. Aquele pretinho, ó. O pretinho, ó. Já tem um restinho pra passar no cadetão. E já era. Vamos lavar o bicho. Tá precisando. Aí. Então, ó. Já lavei o bichão. Só que esse shampoo aí... Deixa, viu? Não sai muita espuma, né? Não. Mas ele é com cera, né? Ele é com cera. Vê que ele dá uma... Mas ele fica... Fica liso. É. Ele fica brilhosão, né? Aham. Mas ele fica limpinho. É, mas... Mas não tem muito... Ele não tava muito sujo também, né? Não. Só mais ficaram parados no tempo. Aham. Aí já ficou bem limpinho, ó. Agora só fica as rodas, só pra... Pra lavar mais depois, né? Pra lavar as rodas agora e... A sujeira das rodas ali fica tudo, ó. A lata do carro. É. Aí, agora vem aqui, ó. Mesmo o shampoo, ó. O que sobrou ainda. Até que faz a espuma. Não, ele rende, Pia, esse shampoo aí. Ele rende, né? Isso. Porque é demais ali, Pia. Pois é. Ele é só... É uma parte pra duzentas partes. Pois é. Mas é, ele rende um monte. Dá pra lavar bastante. Uhum. Bom que essa roda é fácil de lavar, né? Ah, isso aí é bem facinho. É. Dois palitos. Vem aquelas rodas que é cheio de palitada, né? Cheio de... Uhum. Cheio de detalhe pra fazer. Aí. Aqui, já. Mais um cabo aqui rapidinho. Umas coisas pra fazer ainda nesse carro, né? Tem que ver essa... Essa... Esse esrolamento da frente. Tá fazendo muito barulho, né? Uhum. Dá uma mexida no... Acho que no amortecedor desse lado aqui também. Tá batendinho. É que... Essas roda é pesada, né? Tudo é pesado. Rebaixado. Forza muito. Aham. Qualquer buraco que pega, essas coisas aí é complicado. Pois é. Por isso que... Mas tá ótimo assim já. O carro tá bom. Ixi. O que vem na verdade... É que o povo olhando os vídeos dos caras na internet, né? Não dá pra saber os defeitos, né? Não. Quem olha os vídeos... Acho que tá zerado, né? Acho que tá zero e tal, né? Só vai ver na hora que for, né? Não, mas... Tá jóia. Ixi. Pelo ano dele, tá muito bom. Não, pelo ano dele tá bom demais. 94, o carro aqui tá louco. Depois de passar aquele negócio de para-choque, de um... Ah? Tem um negócio, o revitalizador ali. Ah, tem ali? Tem. Passar nos para-choques pra ela secar aí, né? Pra secar. Dá pra passar tudo nas partes pretas. Aham. Aí ele fica na cor original, né? Isso. Aí aos pouquinhos ele vai voltando. Aham. Tá bacana. Vídeo, né? É... Como é que fala? Nem tudo que brilha é ouro, né? Pois é. A gente acha uma coisa e totalmente outra. Uhum. Oro da Naca. Todo mundo. Na verdade, nós já deu uma ajeitada nele, né? Já, já. Tá bem valeadão. Agora, pôs pneu, deu um arrumado na sua obra. Acabou? Aham. Fechou. É, acabou. Dá uma sucada nele agora, tem que passar o... Aquele negócio de revitalizante dele. Isso, tem que furar só ele agora, né? Aham, vou pôr ali na folha. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.